Muitas pessoas são cativadas por uma medicina da doença justamente pelo medo da morte. Na prática médica, na universidade, na faculdade, nós somos treinados a observar como que as pessoas adoecem, como fazer o diagnóstico desse adoecimento e quais são as possibilidades terapêuticas que a gente possa resgatar essa pessoa para um estado que a medicina chama de cura. E hoje, quando as pessoas procuram o médico, elas o procuram geralmente em estado de doença. Então, sem nenhum preconceito, a gente pode compreender essa prática médica como uma prática de medicina da doença. E não existe nenhum problema quanto a isso. Que, claro, quando temos algum problema, a pessoa procura a ajuda de um especialista que pode auxiliá-la. Mas se a gente olhar bem para essa questão da formação médica, a gente vai observar que o objetivo da medicina é a manutenção da saúde. E aí tem um grande paradoxo. Porque quando você fala na medicina da doença, quais são as palavras? Curar. O que se cura? Se cura doenças. Muitas pessoas acham que prevenir é uma palavra que está ligada à saúde, mas não. Prevenir está ligado à doença. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas observe que você se previne de doenças. Então, que palavras estariam mais associadas a uma proposta de uma medicina ligada à saúde? Preservar. O que se preserva? A saúde. Promover. O que se promove? A saúde. Então a gente começa a perceber que, de fato, existem duas grandes linhas de saúde e doença e que a própria medicina pode ser conduzida nessas duas grandes linhas. Uma linha salutogênica e uma linha patogênica. A linha patogênica, a partir de todos os terapeutas e remédios, querem curar. Por outro lado, a linha salutogênica, com todo o seu arsenal de pensar e propostas, ela quer sarar. Muitas vezes, quando o paciente passa por um processo de cura, é comum que, como não foi ele o responsável pela sua cura, ele procurou alguém que o fizesse, os seus sintomas recidivam. Porque ele não se conscientizou e não tomou a responsabilidade pelo seu processo de adoecimento. Que é diferente do que ocorre no processo da medicina da saúde. A medicina da saúde, quando a gente fala em promover e preservar, ela visa emancipar o paciente. Não tornar o paciente dependente do médico, mas colocar o médico na mesma altura do paciente numa situação de partilha, aonde o médico vai participar de um processo de conscientização do paciente, a partir do caminho que levou o paciente ao adoecimento. Esse é um caminho um pouco mais demorado, mais custoso, e a gente vê que hoje a sociedade está muito sem tempo. Então se percebe quantas mudanças deverão acontecer até que a gente resgate essa temporalidade para receber o paciente e refazer o caminho até o ponto onde ele se perdeu. Então note que a medicina da saúde tem a ver com uma conscientização e com a descoberta ou com a reconexão dessa pessoa com o seu princípio existencial diretor. Na medicina da saúde, falar sobre a morte seria algo imprescindível. Veja você que a própria vida é um processo em que você nasce e que você morre. Então a vida é um processo de morrer contínuo, é um processo de transformação contínuo. E muitas pessoas não têm essa integração pessoal com a questão do morrer. Muitas pessoas são cativadas por uma medicina da doença justamente pelo medo da morte. Então perceba que uma te leva para um espaço onde você cresce, te lança na direção da vida. A outra te lança numa situação de se proteger de algo, de afastar-se de algo. A medicina da saúde busca trazer a pessoa para o presente e para aquilo que mais faz sentido naquela existência.